Finalizei aqui as quatro carreiras, sendo duas com bloquinhos, uma toda em ponto alto e uma toda em bloquinho. Agora, vou iniciar uma carreira com picô. Essa parte aqui vai ser a parte de cima, a parte final da manga. E essa aqui vai ser onde eu vou fazer a união com a cava que eu já deixei pronta. Aqui, depois, eu ainda vou fazer uma carreira em ponto baixo, duas de bloquinho, uma de ponto alto e uma de bloquinho. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, que é pra dar o mesmo tamanho daqui pra cá e poder fazer a costura. Então, agora, eu vou fazer uma carreira com picô. Finalizei com ponto baixíssimo na terceira corrente, faço um ponto baixo dentro desse espaço e subo uma, duas, três correntes. Pulo esse espaço, no próximo, faço um ponto alto, três correntes. Pego aqui as duas alças de ponto alto e faço um ponto baixo, formando um picô. No mesmo espaço, um ponto alto, três correntes, um ponto baixo, formando um picô. Vou fazer por quatro vezes. Aí, fica a critério de cada um. Se quiser fazer com mais vezes, pode tá fazendo. Eu vou ver aqui se com quatro fica bom ou se vai ser melhor fazer mais um. Aí, aqui, eu pulo esse espaço, no próximo, faço um ponto baixo. Se eu fizer aqui, vai ficar muito um em cima do outro, muito apertadinho. Vou só tirar aqui pra mostrar. Se eu fizer aqui, aí vai ficar, mesmo que faça com menos corrente, vou colocar só uma correntinha. Mas, vai ficar muito cacheado, muito picô junto. Então, eu achei melhor fazer um pouquinho distante. Então, vou fazer três correntes, pulo esse espaço, no próximo, faço um ponto baixo. Subo três correntes, pulo esse espaço, no próximo, repito os quatro picô. Então, vou fazer até o final. Quando chegar ao final, eu volto pra fazer essa parte aqui de baixo. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Fiz as três correntes. Aqui, onde eu iniciei com ponto baixo, faço um baixíssimo. Fazer uma correntinha. E vou cortar. Depois, eu faço o arremate. E já vou iniciando aqui do outro lado. Eu vou iniciar no meio, aqui, onde tem os dois leques. Cadê a linha? O ponto da linha. Vou fazer uma laçada. Puxar aqui por dentro. Fazer uma correntinha. Dentro desse espaço de corrente, faço um ponto baixo. Um ponto baixo pra cada ponto baixo. Cinco pontos baixos dentro dessa alça de corrente. Três, quatro, cinco. Não faço no ponto baixo, pulo pra próxima alça de correntinha. Faço cinco, pulo ponto baixo, faço mais cinco. Vou fazer até chegar aqui nesse meio, onde eu vou voltar pra fazer com vocês. Cheguei aqui, onde tem o encontro dos quatro pontos altos. Bem aqui no meio, eu vou fazer... Não vou fazer ponto baixo aqui. Eu já pulo pra próxima alça. Eu achei que eu ia fazer. Lembrei agora. Se eu fizer, vai ficar largo como o outro lado. Então, fiz os cinco pontos baixos. Pulo e faço mais cinco pontos baixos. Três, quatro, cinco. Vou fazer mais cinco pra cada alça. Até chegar lá onde tem os dois leques. Quando chegar onde tem os leques, eu volto. Cheguei aqui nos leques. Pra cada ponto alto, faço um ponto baixo. Dentro desse espaço de corrente, faço um ponto baixo. Aqui no meio, não vou fazer. Já pulo pra o próximo leque e faço um ponto baixo. Pulo. Pulo. Pego aqui onde, em cada ponto alto, faço um ponto baixo. Pulo pra próxima alça, faço cinco pontos baixos. Um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco. Em cada alça. Pulo pra próxima alça, faço mais cinco pontos baixos. Três, quatro, cinco. Deixa eu ver se eu tô chegando no final. Ainda não. Um, dois, três, quatro, cinco. Próxima alça. Pulo pra próxima alça, cinco pontos baixos. Cheguei aqui onde tem o encontro dos quatro pontos altos. Pulo pra próxima alça. Não faço nada. Três, quatro, cinco. Então, eu vou fazer até chegar aqui onde eu fiz o ponto baixo. E volto pra começar a próxima carreira com bloquinhos. Cheguei aqui onde tem os pontos altos do leque. Faço um ponto baixo pra cada ponto alto. Dentro desse espaço de corrente, faço um ponto baixo. E venho aqui onde tem o meu primeiro ponto baixo. Faço um baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Conto um, dois. No terceiro ponto baixo, faço um ponto alto. Subo duas correntes. Conto dois pontos baixos. No terceiro, um ponto alto. Subo duas correntes. Conto dois. No terceiro, um ponto alto. Duas correntes. Conto dois no terceiro, um ponto baixo. Ou melhor, um ponto alto. Dois no terceiro, um ponto alto. Vou fazer essa carreira e volto pra contar com quantos bloquinhos eu fiquei. Eu esqueci de dizer, eu tinha contado aqui. Nessa carreira, eu fiquei com 110. Por isso que eu não fiz essa parte pra fazer a união com a outra. Que se eu não tô enganada, eu fiquei com 86 ao redor da cava. Então, quando eu terminar essa parte aqui, eu vou contar. E vou dizer com quantos eu fiquei. E como vai ficar as próximas carreiras. Cheguei aqui ao final da carreira. Fechei com baixíssimo e vou subir cinco correntes. Um ponto alto, duas correntes. Um ponto alto, duas correntes. Um ponto alto até chegar ao final da carreira. Onde volto pra fazer uma carreira toda em ponto alto. Cheguei aqui ao final da carreira. Eu contei, tem 87 bloquinhos. Aqui na manga também tem 87. Eu falei em 86. Mas eu voltei e contei, tem 87 também. Não tinha planejado ficar a mesma quantidade. Ia finalizar e ia contar pra depois ver e fazer a diferença nessa carreira de ponto alto agora. Só que quando eu contei, deu certinho. Então, não vai precisar aumentar nem diminuir. Vai ser a mesma coisa. Agora, subir as três correntes. Faço dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer até o final da carreira. A próxima carreira eu não vou gravar. Vai ser toda em bloquinho. Então, eu venho só marcar os lugares onde eu vou fazer a costura da manga. E quando tiver com as duas prontas, eu volto pra fazer a parte da gola. Gola, a parte da frente, que ainda falta, né? Que ainda vou ter que gravar a parte aqui da gola. Vou ter que gravar a parte. Essa parte de baixo vai ser o mesmo ponto que eu fiz aqui. Então, essa parte eu não vou gravar. Vou gravar só a parte do... Onde eu vou colocar os botões, a cava e a parte da gola. Então, quando eu finalizar a manga, eu vou marcar os lugares e deixar já pra o próximo vídeo fazer a gola e a parte da frente. Finalizei aqui a carreira toda em ponto alto e a carreira com bloquinhos. Cortei aqui, deixei uma sobra de linha pra fazer a costura. E já dobrei aqui do jeito que eu vou pregar na cava. Eu deixei esse aqui no meio. Deixei ele igual com o outro do outro lado. Aqui dá pra ver que tá do mesmo jeito. Deixei esse dobrado ao meio e esse dobrado ao meio. Então, ficou um, dois, três, quatro squares. São quatro squares pra cada manga. Agora, eu vou pegar a parte que eu vou fazer a união e vou colocar junto. Então, ela vai ficar desse jeito. Vou pegar uns marcadores. Vou pegar esse ponto aqui do meio e vou unir com esse. Colocar um aqui bem no meio. Eu não tô contando a quantidade de pontos, eu tô só juntando pra ver como vai ficar. Colocar mais um aqui em cima, juntando esse lado, esse ombro com essa parte aqui da manga. E vou colocar um do outro lado, bem aqui, perto do que eu já coloquei. Deixa eu só pegar o marcador. E eu marco aqui. Em qualquer canto. Não tô contando quantos bloquinhos tem, não. Só pra ver onde vai ficar mais ou menos. Então, a manga vai ficar aqui, nesse canto onde eu marquei. Vou fazer a outra. Vou fazer a costura das duas. Eu não vou gravar vídeo fazendo a união. Costurar pelo lado avesso. Então, eu vou ter que virar e costurar por esse lado aqui, que é o lado avesso. Só que agora, eu vou costurar e depois eu volto. Até porque já tá acabando o meu tempo. Eu só tenho duas horas pra gravar, que é o tempo que os meninos já estão na escola. E agora, eu vou cuidar das minhas coisas e, à noite, eu faço essa costura. Amanhã, eu volto com eles dois prontos. Tanto essa manga como a outra. E volto pra fazer uma carreira toda em ponto baixo. Começando a partir daqui. Passando aqui ao redor, onde vai ser a gola. E finalizando nesse lado aqui.